Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E galera, é o seguinte Hoje eu tô aqui na Jeep, mano Voltei aqui na Jeep, ó Pra poder tentar fazer a filmagem Do Compass pra vocês aí, tá Eu vou entrar como cliente Porque eu já pedi pra filmar, não deixaram eu filmar Então eu vou entrar como cliente, né E pelo que eu entendi ali Os vendedores só vendem de perturbar Se a menina da recepção chamar alguém Então eu vou entrar, vou falar que eu só quero dar uma olhada nos carros E tal, eu vou tentar filmar alguma coisa pra vocês, beleza? Eu não sei qual é a versão que tá lá dentro, tá A gente vai ver o que tem lá disponível Mas eu vou tentar fazer uma filmagem Por fora eu não vou falar muito Pra ninguém perceber lá e tal Mas esse aqui de test drive é a versão S Se tiver aberta a gente vai tentar entrar nela ali Pra mostrar pra vocês a diferença dela Beleza? Então é isso Se inscreva no canal, curte, compartilha E vamos tentar fazer essa missão impossível Já que não foi autorizado a filmar lá dentro Não é que não foi autorizado Isso a gente não deixou porque não é interessante pra eles Mas eu vou entrar como cliente Vou tentar mostrar aí alguma coisa pra vocês aí do carro, beleza? Então se inscreve no canal, curte, compartilha E bora pro vídeo Olá, tudo bom? Alguém só dá uma olhada no modelo com a MC, tudo bem? Tudo Obrigado, tá? Estamos dentro do Jeep Compass aqui Modelo Longitude, né? E, mano, é um outro carro, né, velho? É um outro veículo, né? Freijão eletrônico, continua a mesma coisa Câmbio de... De 9 marchas, se não me engano, né? Essa versão já é 1.3 turbo, 270 É a versão... Tem um porta-objeto aqui debaixo do banco Porta-copos aqui, forma quadrada Muito legal também Tem a multimídia Botão de start-stop dele aqui, ó Bem bonito também Vamos ligar aqui pra ver Cara, o volante é muito bonito Muito confortável É um outro volante também, né? É um outro volante E... Cara O carro é muito bonito, mané O carro é muito show A gente tem vidro automático aqui nas quatro portas Trava e destrava Travamento do vidro traseiro Retrovisor elétrico Com rebatimento agora nessa versão A gente tem um farol aqui também Vamos ver se dá pra ligar o painel aqui O painel acende ali, ó Mas a gente não tem a chave Então não dá pra ligar o carro Aqui no meio a gente tem os controles do ar-condicionado De duas zonas, ó Olha a central multimídia, galera Que massa Muito bonito também Olha que maneiro, velho Aqui a gente tem o controle do ar Cara, é uma outra central, né? Uma outra central Muito maneiro Configuração do carro Cara, que top Sem a chave não dá pra mexer em muita coisa, né, galera? Mas as saídas do ar-condicionado são novas também Bem bonitas Olha o detalhe cromado aqui também Bem legal Tem as saídas do ar-condicionado aqui também E aqui tem o controle do ar junto com o rádio, né? Velocidade do ar aqui também Caraca, que massa, velho Não, essa versão não tem carregador pra indução Deixa eu ver o porta-luva aqui Desce suavemente, ó Isso é bacana Desce suavemente Aqui em cima a gente tem os controles do Da lâmpada, né? Individual Não é LED Aqui não é LED Porta-objeto aqui também Bem fundo Cinta de três pontos E apoio de cabeça pros três ocupantes A gente tem aqui A gente tem aqui uma luzinha aqui também Uma luzinha ali também Com um porta-cabide aqui Cara, muito bonito o carro Muito bonito o carro Essa é a versão Longitude Nossa, o painel cromado aqui também Olha que massa Muito top Galera, bem legal mesmo Vou tocar aqui a multimídia Ah, já tem GPS integrado Olha que massa Acho que não dá pra vocês verem aí Mas já tem GPS integrado Rádio, mídia, MFM Climatização Olha que massa Acho que não dá pra ligar Não dá pra ligar ele, galera Só com o carro ligado Navegação Nossa, olha o mapa Que massa, velho Cara, e o material dele é muito bom Aqui, ó É tudo couro, ó Um couro bem macio também Couro bem macio Baixa de telefonia Câmera do veículo, ó Cara, que massa, velho A PP Muito bom o carro Muito bonito O carro tá sensacional Porta-copos ali Muito bom Muito bom mesmo, cara Nossa, é outro carro Outro modelo Esse não tem ajuste elétrico Dos bancos, tá Trata de a versão Ah, tem um SOS aqui também Não dá pra vocês verem Que tá meio escuro Mas tem um SOS aqui também Mas é isso aí Vamos ver por fora agora Como é que ele é Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. O mesmo carro por dentro, né? Basicamente o mesmo carro por dentro. Tem a roda de aero 17, isso não, isso é maior. Tem uma roda preta 235-4519. Muito maneiro. Interior é a mesma coisa, galera. Não tem muita diferença, não. Ah, tem um painel, tem um painel. Peraí, vamos lá ver. Mas ele tem diferença sim, ó. Já é o novo painel, todo em TFT, ó. Panel todo digital. Deixa eu ver se ele acende. Tá sem chave detectada, então não dá pra ver. Mas a multimídia é a mesma coisa. Ó, tem par que assistem, tem outras coisas aqui também, ó. Tem carregador por indução, esse aqui. É diferente, todo diferente. Tem coisas que falam. Nossa, olha o teto. Teto solar. Ó que massa. Forro todo preto. Todo preto, ele. Pô, muito mais bonito isso aqui por dentro. Só assinado da Beats, ó. Mas padrão, tudo a mesma coisa. Vidro, restante. Acabamento aqui diferente também, ó. Mais premium, ó. Couro, couro aqui, costura branca. É um carro bem mais bonito também. Mas aqui, ó. Tudo igual, ó. Hill Road e tal. Só o painel aqui que muda. Infelizmente, a gente não tem como ligar, né. Mas bem bonito o carro, ó. SOS aqui também, ó. A gente consegue ver. Pô, mas só esse teto preto. Pô, carai, que massa, mano. Vamos ver aqui de trás. Ah, ele tem saída também. De ar-condicionado, USB. Tomada 12 volts lá embaixo também, ó. Entendeu? Cinto de três pontos pra todos. Pô, maneiro. Muito show, cara. Ó, totalmente um outro carro, galera. Ah, no Twitter aqui, ó. Nas portas. Totalmente um outro carro. Essa cor também especial da série S. Muito bonita essa cor. Olha só, que massa. Só seu estacionamento na frente também. Tem um ACC aqui, ó. Pra quem não sabe, tem um ACC aqui embaixo, ó. Embaixo da placa ali tem um ACC. Pô, muito legal. E ele é em duas cores. O teto é preto, né. Repetidor de seta no retrovisor. Pô, muito bacana. Ah, vamos entrar aqui. Galera, é isso. É isso. A Jeep não tinha deixado eu ver o carro, né. Outro dia eu voltei aqui, pedi pra filmar. Infelizmente, eles não deixaram. E agora também entrei como cliente pra poder filmar, na cara de pau. Infelizmente, eu não pude filmar, falar muito, quando eu tava filmando outro carro lá do salão. Pra também ninguém chegar e atrapalhar a filmagem, perguntar se eu queria alguma coisa e tal. Então, por fora, ele só deu uma filmada pra vocês ali do Longitude. Pra vocês darem uma olhada. E aí, o carro de test drive deles, ó, que tá ali, ele tava aberto. Mano, deixa eu ligar o carro aqui que tá muito calor. Pronto, agora com o arzinho ligado fica melhor. Então, o carro de teste dele tava aberto, que é a versão S. Eu não gosto muito dessa versão S, porque é uma versão meio esportiva e tal. Eu acho que S e o V com o Sport não combina muito. Mas, deu pra gente ver, aquilo ali é o top de linha, o top do top. Tudo que tem dentro dele, dá pra vocês verem. Então, assim, ele veio com um teto solar aí, muito bonito, panorâmico, como vocês podem acompanhar aí na imagem. Teve também, ele tem start-stop, enfim, aquela parte do ACC, freio automático, enfim, várias coisas dele. Piloto automático, adaptativo, enfim. Então, ele vem todo completo e essa versão S aí que tá aí fora que vocês estão vendo, beleza? Então, eu filmei lá dentro de entrada. Se eu conseguir a versão Limited, que é o que eu acho mais top pra mim, eu filmo pra vocês. Mas, tem que ser uma outra concessionária que aqui, provavelmente, eles não vão deixar eu fazer isso. Agora, é... Mas, só pra matar a curiosidade aí da galera que quer ver o Jeep Compass. Então, a gente acabou fazendo uma filmagem aí bem rapidinha aí. E, espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo e fui! E, espero que tenham gostado do vídeo.